Fala galera que vem falar com vocês, é o Vini e dessa vez galera, vamos lá gravar mais um survival aqui pra nós Eba, eba, survival, survival Tá de dia galera, eu queria mostrar coisas novas que eu fiz aqui no caso né Ai cara, deixa eu diminuir o volume aqui galera, que tá meio alto aqui no meu fone Eu fiz essa plantação, aqui ó, aí deixa eu ver, esses dois aqui, esse e esse, ó, esses dois onde eu tô passando por cima agora Ó só, esses dois aqui ó, são beterrabas, tá Eita velho, tá este, que raiva, tá Mas enfim galera, eu andei fazendo algumas coisas por aqui ó Peguei tocha, coloquei por aqui Hoje eu vou fazer uma nova casa né, deixa eu aproveitar que eu tenho algumas, nossa Eu ia falar, deixa eu aproveitar que eu tenho algumas peles, mas já que eu não tenho né É bom eu não falar besteira Ah, tinha aqui embaixo pegado umas né Eita poxa Eita, olha a dificuldade Oxe, como assim velho Vai sair subindo meu troço ali Pra quem não viu o último episódio Foi o primeiro né, na verdade Eu achei uma dungeon né, que seria essa Peguei tudo que tinha dentro dela né Tipo, pegou né velho Deixa eu subir aqui em casa Eita, mas minha casa tá muito rosa Enfim galera, eu decidi fazer uma casa de madeira né Então, já que eu vou fazer uma casa de madeira né Tem que fazer lindamente Eita Colocar esse daqui Tá, não dá Ah, lembrei o que eu tenho que fazer Ah, lembrando era que eu achei o carvão tá Acho que foi no último episódio ou não Não, não Tá, deixa eu pegar logo essa pedra aqui ó E eu quero fazer desse tipo aqui Só que eu preciso de quatro pedras Então, eu vou fazer mais uma forma ali Na verdade eu preciso pegar mais pedra Peraí Eu vou pegar bastante pedra Porque eu vou fazer uma casa muito bacana E vou embora Tipo, faleceu 14 14 15 16 17 18 20 Agora, deixa eu pegar essa daqui de cima 1 2 Vamos embora Peraí, deixa eu ver Vinte e sete tá bom, tá bom, né? Dá pra fazer bastante Fazer mais formália, né? Deixa eu entrar aqui na casa, ó Fazer mais formália Ó, acabou Acabou, né, velho? Tá, coloca isso daí Tem mais Aff, velho Deixa eu fazer isso aqui Tá bom, deixa eu ver Deixa eu aproveitar esse carro que eu tenho aqui, ó Colocar ele aqui embaixo Colocar isso Deixa eu fazer mais Mais uma Coloca ele aqui Deixa eu aproveitar, cara E pegar mais madeira Aí, enfim, deixa eu Vou ver se ele vai receber mais pedra aqui Morreu, velho Tipo, faleceu Quatro, oito Vai, meu filho Demora Obrigado Tá, aqui, ó Deixa eu ver Um, quatro carvão Um, dois aqui Um, dois aqui Um, dois aqui Um, dois aqui Tá, vou pegar mais madeira, galera Pra ficar melhor Pra ficar melhor Deixa eu ver O que que eu falo Ah, tá Pra servir de carvão também, né Porque como tem tarde, velho Eu tenho que pegar muita madeira Também pra fazer minha casa, né Deixa eu... Vai, cinco Vou pegar essa das mais grossas aqui, ó Porque... Porque... Porque o que, velho Serve bastante Como tem bastante aqui, né Tem muita madeira Então serve bem Pra carvão, né Tipo, carvão dois, sabe Meio bugado Eita E a loja tá escurecendo Tipo, morreu, né Velho Ó Deixa eu ver Já peguei de oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Aí vem Quinze Dez Seis Dezessete Dezoito Dezenove Tá bom, tá bom, tá bom Dezenove Mais dele já tá Já, tipo Já deu Pacas, velho Ó Já deu Que dá, tipo Bastante carbono Então Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver Já tem formalha pronta Já tem pedra pronta Sai daí Deu Vai Vai Coloca aí Uh Meu Deus do céu Eita Bugou Tá Coloca aqui Coloca sete Sai isso Coloca doze Pronto De boa É Acho que agora Vai ser Mais rápido Deixa eu guardar Esses dois Cargões Aqui Aproveitar E fazer Fazendo Mais Aqui Já fazendo Bastante Ó Mais um Aqui Já deu Mais quatro Pô Já tem Dezesseis É Quantidade Boa Já tem Vinte Aqui Tem mais Vinte e nove Aqui Tá É bom a gente Já começar Fazendo Essa casa Aqui, ó Ela vai Ficar aqui Na frente Você vê Aqui Sei lá É porque Tipo Não tem Lugar Muito plano Então O ideal É fazer Aqui Ó Já ganhei Mais Eita Jesus Eita Giovana Tá Então Ó Já tá Escurecido Tá Vamos limpar Essa área Antes Que eu me esqueça Tipo Morreu Né Velho Faleceu Bora Aqui Eita Velho Porque aqui O episódio Tá ficando Muito longo Ô Meu Deus Vinte e cinco Ó Já deu vinte e quatro É Tá uma quantidade boa Deixa eu dormir Logo Porque Fica mais fácil Deixa eu ver Ele já tá com Oito minutos Velho Sem enxerguinho Bem É Oito minutos Tá Então Já deixa eu começar Fazer minha casa Aqui Tem uma ovelha Ali Deixa eu meter Essa ovelha Que eu dei O bicho Aqui Sai Vai Vai Obrigada Eita Mais um Já tô com cinco Esse trocinho Dropa Essas gramas Né Quebrar Mato Não faz Meu tipo Vé Na moral Deixa eu ir Aqui Ó Tá Beleza Deixa eu começar Fazer Treze Tchau Tchau Sumiu Eita Galera Foi Não Esqueci Que eu tava gravando É Esqueci Esse aqui Ó Tem Tem mais Dez Aqui Tá Beleza Deixa eu continuar Aqui ó Mais vinte Madeira É Acho que dá De boa Bora Dez É Acabou Minha madeira De novo Enfim Dez Dez Minutos Ó Já tem Trim Pronto Vibes Deixa eu ver Dez 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 Deixa eu pegar Mais Bastante Pedra Que isso Já tá Me dando Raio Toda hora Tem que descer Aqui embaixo Pra pegar Pedra É É É É É Acho que 22 pés Já tá bom E por enquanto nessa série eu não achei nenhum iron Tá, mas bora lá Ai meu pai, já achou eu pegar stick aqui Não tem stick Tenho que pegar madeira, mas eu não tenho madeira O que eu faço? Tenho que pegar madeira, acabei de falar Cabeçom Tá bom, vai lá Que Que Vai logo, meu Deus Me cansa ver essa nerdice Pra pegar madeira Vai, quebra mais esse Tá bom Deixa eu ver Cadê? Sumiu Fazer um desse Tá bom Agora Pra vazar aí Tenho mais dez Ok Vamos esquecer de deixar a pedra fazendo Não, depois eu vejo se vai precisar Mas eu acho que não vai precisar não Olha Olha, tem um Negócio de Eita Eita Crachou Putiz Crachada É galera, mas enfim Acho que esse vídeo estamos por aqui Desculpa pela crachada aí Desculpa aí mesmo Na moral Mas enfim Esse vídeo estamos por aqui Eu tenho na casa em outro episódio Ou até em nove Então Beleza Falou e até a próxima Valeu Tchau